Olá, seja bem-vindo ao meu canal Fique por Dentro das Notícias. Hoje você vai ter acesso a mais um vídeo de notícias. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa seu link, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. Camila Camargo faz questionamento público, Luciele de Camargo se envolve e confirma em seu pai. Camila Camargo fez questionamento e Luciele de Camargo rebateu. Camila Camargo, filha de Zezé de Camargo e Zilugodói, é muito presente nas redes sociais. Nesta quarta-feira, 12 de outubro, a famosa decidiu surpreender com um clique daqueles. A famosa aproveitou o que era o Dia das Crianças para postar um clique antigo e acabou fazendo um questionamento para os seus quase 2 milhões de seguidores. Dia das Crianças Parte 2 Quem seria essa? Hashtag Feliz Dia das Crianças, hashtag menime, disparou Camila Camargo na legenda do clique. A reação de sua tia, no entanto, entregou tudo. Cara de seu pai, comentou Luciele de Camargo, irmã de Zezé. Vale lembrar que a esposa de Denilson tem uma relação de grande proximidade com a sobrinha, tanto que a madrinha da pequena Júlia. Ciúmes dos irmãos. Depois de mais de 3 anos sem se ver, Camila Camargo e Zilugodói estão juntinhas mais uma vez e têm aproveitado ao máximo os últimos dias. Acontece que a filha da socialite, Zezé de Camargo, decidiu deixar o Brasil e ir visitar a mãe, que atualmente reside nos Estados Unidos. Nas redes sociais, a irmã de Vanessa e Igor Camargo divide com os fãs uma série de momentos com a mãe, sendo que um deles fala do do ciúme que sente dela. Por meio de uma sequência de vídeos nos stories, a jovem escancarou a situação ao público. Se não é a mulher mais linda desse mundo, o meu amor, disse Camila, enquanto abraçava a mãe. — Eu fiz três filhos lindos — respondeu Zilugodói. — Tem que falar dos outros, tá vendo? — Não consegue falar só de mim. Ela não consegue — rebateu a herdeira, expondo sua indignação. — Se eu falar só dela, a Camila, eu apanho da Vanessa e do Igor, então tenho que falar de todos — frisou Zilugodói, se justificando a filha. — Tem que falar de mim. Só tá comigo. — Você não está com eles. Tá comigo. — Eu sou a filha mais ciumenta, não tem jeito — completou Camila, abraçando a mãe no momento de descontração das duas. O presente como prometido basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. Te vejo no próximo vídeo.